Desclica aí, aperta o play. Que idade. Acho que... Não sei nem explicar, acho que é o dia inteiro, não tem como. Mesmo treinando, jogando aqui no Real Madrid, a cabeça fica na Copa do Mundo. Calma, Rodrigo, porque daqui a pouco o Gaúcho anuncia. E aí, Titi, tu tem certeza do que vai fazer? Eu não quero convencer ninguém. Não precisa convencer, não. O que o povo quer é vencer. Quero o Hexa. Acho que vai ser a despedida do Titi e a gente vai ganhar essa Copa aí. Pela primeira vez, serão 26 e não 23 jogadores por seleção. Alteração de um mundo pós-pandemia. Mas não pense que com três nomes a mais ficou fácil. O que não faltam são pedidos do povo. Gabigol, Pedro. Os zagueiros, Marquinhos, Thiago Silva. Mas tem nome que não precisa nem pedir. Ah, tem que chamar, né? O menino Ney, a última Copa dele, né? Veio uma geração muito talentosa, que ninguém esperava, principalmente de atacantes. O Brasil tem jogador para ganhar a Copa do Mundo. Agora precisa saber mesclar, precisa ter coragem. O Titi tem que ser um técnico diferente que ele foi em 18. Daniel Alves, Pedro, Everton Ribeiro. As dúvidas acabam já, já. E aí começa outra expectativa. Esse ano é que você vem. O Titi tem que ser um técnico diferente. E aí E aí Tchau.